Na área, posse de bola, qual é o sentimento que o jogador sai depois de uma partida como essa? Independente de tudo isso, sempre é ruim a derrota, né? Acho que é o sentimento que a gente tem de derrota dentro de casa, é um sentimento ruim. Mas eu acho que foi diferente dos outros jogos que a gente vinha perdendo, acho que a gente lutou bastante, teve chance. Temos acho que duas, três finalizações pra ele só durante o jogo todo. Tivemos diversas chances pra tentar fazer o gol, cabeceios, bola na trave. Tem dia que infelizmente as coisas não acontecem. A gente queria muito dar essa vitória, porque a torcida fez uma linda festa novamente aqui na arena. Infelizmente hoje não conseguimos. Foi mérito da ponte, demérito do Corinthians? Não, demérito é difícil você falar, porque a gente acha que se comportamos como um time grande que joga dentro de casa. Acho que fomos pra cima, tentamos, fizemos posse, tivemos finalizações, criamos chances. Não demos tantas oportunidades pra um time que é qualificado da ponte preta, que vem fazendo um campeonato paulista muito sólido. É claro que a derrota sempre é ruim, mas é um demérito nosso. Acho que a gente sabe que a derrota pesa sempre, mas a gente lutou bastante, tentou se entregar ao máximo pra vir a vitória, infelizmente hoje não conseguimos. Foi o resultado injusto? Não gosto de falar de justiça do futebol, porque de repente daqui dois, três jogos, a gente pode ganhar dessa forma que eles ganharam e aí eu vou achar justo. Então, foi o resultado que o futebol proporcionou hoje. A gente tentou, lutamos, infelizmente eles tiveram duas, três chances, fizeram um e a gente não conseguiu fazer os nossos gols. E é o resultado que infelizmente aconteceu hoje. Pai, nos últimos jogos a torcida após as derrotas estava protestando. Hoje a torcida cantou apoiando o time. Como o elenco vê isso? Como eu falei, a derrota sempre é difícil pra nós. Nós sempre lutamos pelas vitórias, mas quando você vê a torcida apoiando é porque acho que estamos no caminho certo. A gente vinha numa crescente muito grande, uma crescente muito boa, a equipe estava empenhando um futebol muito bom. Hoje, novamente tivemos chances, não foi um jogo apático como as derrotas que a gente vinha acontecendo aqui dentro da arena. Infelizmente o jogo nos privilegiou com os gols, mas acho que lutamos bastante. Não é que nós estamos satisfeitos com o resultado. Nós estamos incomodados demais, mas acho que a equipe lutou bastante. Acho que erreiou e o que eles fizeram mostra que a equipe está no caminho certo, porque a temporada é longa. Como eu já falei várias vezes, eles são o nosso combustível. Acho que vai ser importante demais esse apoio deles. O que é a importância dessa semana livre que o Corinthians vai ter agora? Importante. Acho que com o Antônio não tivemos isso ainda. Desde quando começamos o campeonato não tivemos essa semana. Acho que é bom pra recuperar quem está mais desgastado. Bom pra treinar outros movimentos que o Antônio possa querer. E eu acho que isso pode facilitar mais os nossos jogos. Porque, claro, como você pode ver, acho que a gente não teve tempo de treinar algumas coisas. É mais o básico, mais ajustes, mais coisas que... Erros e acertos e a gente vai conversando pra tentar acertar mais. Então acho que é importante demais isso. Michael, o time do Corinthians tem crescido de rendimento, criado mais oportunidades. Chega nesse momento, cria uma sensação daqueles cinco jogos terem sido muito pesados agora? Sim, eu já falei isso ali na frente. O Corinthians não pode ficar cinco jogos sem vencer em campeonato nenhum. É o preço que a gente paga por um começo tão ruim que a gente tem consciência que aconteceu. Mas, como eu falei, a gente está tentando evoluir. Estamos tentando sair dessa situação. Acho que a nossa crescente nos jogos é visível. Acho que a gente teve uma crescente muito boa. Agora é tentar absorver essa derrota, acertar os pontos errados e tentar buscar as vitórias novamente. Comente. Comente.